Sol forte, mar manso. A combinação perfeita para um passeio de barco pelo litoral é motivo de preocupação e trabalho para a Marinha Brasileira. Nessa época do ano, o número de embarcações de recreio e desporto aumenta consideravelmente e a Capitania dos Portos intensifica a fiscalização na operação verão. Nós focamos as nossas equipes nessa atividade de esporte e recreio para que a gente possa inspecionar as embarcações e dar uma garantia às pessoas que elas possam navegar com segurança. Não só as que estão navegando, mas aquelas que estão também próximas às praias, para que não hajam embarcações se aproximando indevidamente, colocando em risco as pessoas nas praias. Esse ano nós estamos com muitas embarcações a mais do que nós tínhamos no ano passado. Isso tem nos permitido ter uma atividade mais intensa e nessas primeiras semanas já da operação verão, nós observamos um número, cerca de 50% a mais de abordagem do que nós tínhamos nos números do ano passado. Barracuda, preparar para receber embarcação de esporte e recreio por Boreste para inspeção naval. Os oficiais verificam a documentação do marinheiro e da embarcação, além de itens de segurança, como coletes salva-vidas. Se houver alguma irregularidade, as punições vão de multa à apreensão do barco. Se o senhor comandante verificamos as luzes de navegação, equipamento de salvatagem, documentação da embarcação, tudo ok, tudo sob controle. Esse empresário apoia a iniciativa. Você estar no mar é sempre um risco e você tendo um órgão que confere se a embarcação está com tudo em cima, é muito válido. A operação verão acontece em todo o Brasil e não apenas na costa, mas também nos municípios que são banhados por rios e represas navegáveis. Elas também são de responsabilidade da Marinha do Brasil, que fiscaliza todas as embarcações que trafegam por lá. Há mais de 545 mil embarcações de recreio e desporto em todo o país. Com responsabilidade, fica mais tranquilo de aproveitar o verão. São profissionais, sempre orientam de maneira correta e a gente que navega aqui, principalmente no Guarujá, se sente muito confortável com isso. Tendo em vista diversos casos de assaltos, que já teve embarcações, então quanto mais fiscalização estiver, mais tranquilo quem trabalha certo e vem para se divertir com a família. Isso é fantástico, cara. Do total apoio e são realmente muito bem-vindos aqui. Para nós é uma tranquilidade. E aí Obrigado.